Neste dia, uma graça toda particular que envolve a Igreja, é o dia em que refugio mistério da cruz, funge até cruzes mistério, como canta o venerado ninho litúrgico. De fato, também hoje, como nos primórdios da Igreja, é certo que o Evangelho não abrirá caminho ao mundo pela sabedoria dos discursos e sim pelo extremoso poder da cruz. No dia da Paixão de Cristo, a ideia da cerimônia do Sermão das Sete Palavras é reviver as últimas palavras de Jesus antes de morrer. Ele começa pela frase, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem, e marca a misericórdia de Jesus com os que colocaram ele na cruz para a morte. E ao longo da agonia, as frases representam o sofrimento do Filho de Deus predestinado a morrer na cruz. Por último, a frase, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, é o momento em que chega ao final a agonia da cruz e Cristo entrega-se totalmente nas mãos do Pai. Amém. Amém.